Boa noite Boa noite Pra quem é de boa noite Boa noite Pra quem é de bom dia Atenção meu papai Atenção Boa noite Pra quem é de boa noite Boa noite Pra quem é de bom dia Atenção meu papai Atenção A culelê É o rei da valentia Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Legenda por Sônia Ruberti